E aí, Projeto Brato, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um vídeo, e esse vídeo aqui é um vídeo meio fora do tópico, né? Porque eu queria dar uma opinião aí, na verdade não é uma opinião, é um elogio, um parabéns aí a um pequeno youtuber aí, um senhor de 72 anos de idade, pelo que eu sei aí nessa faixa etária, que ele tá ficando meio famoso aí ultimamente no YouTube, já passa de 2 milhões de inscritos no seu canal, né? E ele fala muitas coisas interessantes, né? Ele é uma pessoa bem legal, uma pessoa bem humilde, né? E o senhor Nilson, o Nilson Isaías Papinho, que é o nome do canal dele, ele vem conquistando as pessoas aí, embora existam alguns comentários negativos sobre ele e tal, ele parece uma pessoa bem humilde, e como ele era, no caso, agora ele está crescendo, mas ele é um youtuber pequeno, né? Como a gente, como o Projeto Brato, como outros amigos nossos aí, que tentam ganhar a vida aí no YouTube, ele também tenta, né? Embora ele ainda não tenha monetizado os vídeos dele, e muitas pessoas estão se oferecendo pra ajudar, ele tá crescendo assim como a gente, né? E ele teve bom aí esse impulso, e ele é um exemplo, né? De como a humildade pode salvar os youtubers menores, né? Eles podem crescer como eles cresciam antigamente, com mais facilidade, né? Porque atualmente é bem difícil crescer no YouTube, né? Tem muita gente, muito canal, e o espaço é bem limitado, apesar de você ter muitas possibilidades de criação, né? E ele foi um exemplo de que a gente ainda pode crescer, as pessoas menores ainda podem vir à tona aí, e fazer fama, fazer uma história bem legal aí pra todo mundo aqui no Brasil e no mundo. Então, parabéns aí, agradeço aí, muito legal as atitudes aí, e o crescimento desse canal bem interessante aí do YouTube. Então, bem legal aí, parabéns, e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!